Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ila Hammendi não renova na Real Sociedade e anuncia saída ao Golcombr. Os dois últimos jogos da Real Sociedade nesta temporada serão marcados por um clima de despedida. Depois de 10 anos, o clube está perto de se classificar para a Liga dos Campeões, e não terá mais a Zierila Hammendi ao seu lado. O ídolo anunciou que deixará o clube no final da temporada Ila Hammendi, 33 anos, tem uma longa trajetória na Real Sociedade e filho do clube, o meio campista passou a maior parte da carreira no Tchuri Urdins, com exceção de uma passagem de dois anos pelo Real Madrid em julho, ser a minha última temporada no Real, em casa. Não foi uma decisão fácil, mas acho que é a melhor decisão para o Real, e para mim. Tenho orgulho da minha carreira. Sou que sou graças ao Real, serei sempre grato a todos, explicou o veterano. Ila Hammendi sofreu muito com lesões nos últimos anos. Na Meazierila Hammendi Andoneji em dia de homenagem a Vini Junior no Santiago Bernabéu, fizeram o dever de casa, e se comprometeram nesta quarta-feira com um, favoritos, mas nem tanto, um trio brasileiro sem perdão, a Libertadores.